Ai, 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 minha machadinha, ai, 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 minha machadinha Quem te trouxe a roda sabendo que és minha Quem te trouxe a roda sabendo que és minha Sabendo que és minha eu também sou tu Sabendo que és minha eu também sou tu Salta a machadinha lá para o meio da rua Salta a machadinha lá para o meio da rua Lá na minha rua não é que eu salto Eu vim de ir à roda buscar o meu pai Ai, que eu lindu pai, na hora de ir à roda Na proma e dançar, que eu te mai mavo Ai, 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 minha machadinha, ai, 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 minha machadinha Quem te trouxe a roda sabendo que és minha Sabendo que és minha eu também sou tu Sabendo que és minha eu também sou tu Salta a machadinha lá para o meio da rua Salta a machadinha lá para o meio da rua Lá 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 E aí Ai, 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 a minha conflicta sem participar, seguir pra você, bem-estar. Ai, 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 conquer program pra desf秘os trás. a minha whatever your soul fits my tik tokam. Amém.